Caso Rosiane. Ai, Paulo Gomes, são tantos casos, não me lembro. É estudante de direito que foi morta na cidade de Alaucária. Nós tivemos acesso a um laudo que traz novos detalhes do crime. Este laudo, ele pode complicar o suspeito de vez. Então, o Bittar vai rememorar o caso e, na verdade, o suspeito de vez. Vamos explicar esse o suspeito de vez? Paulo Gomes, até porque o Kennedy dos Santos, que é o principal suspeito desse crime, ele foi preso temporariamente pela polícia civil e ele foi o único investigado até aqui. Ele tentou trazer outras pessoas para dentro do inquérito policial, como se fossem os verdadeiros autores do assassinato. E todas essas pessoas foram encontradas no decorrer das investigações. E o Kennedy é o único até agora, que é o que aparece nas imagens ao lado da Rosiane, depois que ela desapareceu e, de forma sequente, foi encontrada morta em uma região ali de Cava, numa região rural ali de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O que a gente vai trazer agora, Paulo Gomes, é um documento exclusivo que nós conseguimos com relação à causa da morte da Rosiane. Como que essa morte foi causada, de que forma ela aconteceu e o que acontece depois disso. E, Paulo Gomes, eu já te adianto, assim que a gente trouxer essa matéria, eu vou trazer mais detalhes importantes que acabaram de chegar aqui, ó. No meu celular, detalhes importantes da investigação, posicionamento do Ministério Público, é logo depois dessa reportagem que a gente vê com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Rosiane Soares de Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta na região rural de Araucária, região metropolitana de Curitiba, após desaparecer, ao sair com amigos, na noite do dia 21 de julho. A jovem estudante de direito estava com várias marcas pelo corpo, indicando um assassinato. Nas últimas imagens dela com vida, aparece ao lado de um homem empurrando o carro. O homem que estava com ela foi identificado como Kennedy dos Santos. Ele seria um ex-ficante dela. Desde o início, ele foi considerado o principal suspeito do assassinato e ficou foragido por alguns dias, até ser encontrado por uma equipe da guarda municipal. Segundo o boletim de ocorrência, Kennedy estava vendendo drogas para conseguir dinheiro e fugir. Interrogado pela primeira vez, confessou de imediato o crime. Fui muito alucinado, lembrando de quase nada, daí foi até o que aconteceu no celular de hoje, né? E eu acabei matando a menina que é o gato. Mas você sabe dizer se usou uma corda ou... Não, não, senhor. Eu acho que foi as mãos, as próprias mãos. Só que Kennedy havia sido preso por tráfico de drogas e, por este motivo, saiu da prisão. Inclusive, foi considerado foragido dias depois. E na segunda vez em que foi preso, deu outra versão sobre aquele dia. Chegou a falar que outras pessoas mataram a jovem. A gente estava junto no bar, todo mundo junto, né, senhora? Aí aconteceu o seguinte, eles entraram em um debate e alguém deles mandaram eu sair. Eles falaram, sai, sai, senão vai sobrar para você também. Daí saímos e depois peguei e fiquei sabendo que a menina estava desaparecida até hoje. Estão jogando em cima de mim e querem me pegar porque acharam que eu vou abrir a boca, entendeu? E essas pessoas são envolvidas com tráfico na região, é isso? São piores daqui. Mas essas pessoas também foram identificadas e ouvidas na delegacia. Um deles sequer estava na cidade quando o crime aconteceu. Esse Kennedy não conhece, assim, a Rose também não conhece. E no sábado pra domingo eu estava fora, né, eu estava em Santa Catarina. Nós temos um indivíduo que está frustrando a justiça a qualquer custo, né, está mentindo a todo momento. Quando ele estava sozinho, foi para a delegacia, ele veio, confessou e aí muda de versão. Agora, pouco mais de um mês após a morte de Rosiane, um laudo trouxe mais detalhes sobre o assassinato. O documento revela que foram encontradas várias lesões pelo corpo da jovem, como cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores e dorso. O laudo conclui ainda que a causa da morte foi a asfixia mecânica por meio de esganadura. Mas tem duas coisas bem específicas que esse laudo da perícia não respondeu. Primeiro, sobre os dedos que faltavam em uma das mãos da Rosiane. E também, se ela foi estuprada antes ou depois da morte. Em uma foto incluída no inquérito policial, a mão direita da jovem aparece sem dois dedos. Ele arranca os dedos dela, né, e arranca completamente um dedo inteiro. É revoltante. Na hora, eu fiquei sabendo disso, na hora do velório, na hora que ela chegou, que eu fiquei sabendo que ela estava sem os dedos. Não, ela foi cortada os dedos dela. Para o advogado da família de Rosiane, é necessário um laudo complementar para saber as circunstâncias em que os dedos foram arrancados e o possível abuso sexual. Vamos pedir um laudo complementar. Primeiro que, realmente, nós não sabemos se esses dedos foram arrancados antes ou após a morte. Então, a gente não sabe se vai incidir na qualificadora de tortura. E tem mais. Nós temos uma lesão que se chama estigma inguiar. Essas lesões são decorrências de possíveis crimes de estupro, que são quando a mulher e o homem têm aquele confronto de um agarrar o outro, aquela prática de estupro, de segurar, e deixa vestígios de unhas na vítima. E essa vítima, ela tem esses vestígios nas nádegas. Então, o que nos resta é saber agora se ocorreu essa conjunção carnal, em vida, e aí nós vamos ter um crime de estupro, ou em morte, nós vamos ter um crime de vilipêndio de cadáver. Para a polícia, não há mais em que se falar em outros autores do crime. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias, mas o caso ainda está longe de acabar. Vai haver um relatório do delegado de polícia e, posteriormente, uma denúncia. Nós entendemos que, antes de vir essa denúncia, tem que ser apreciado esse laudo complementar que nós iremos fazer. E a família quer a conclusão, que é a condenação do Kennedy. A gente quer justiça por ela, a gente quer justiça pelo que ele fez, porque ele confessou o crime. Paulo Gormes, nós recebemos agora há pouco aqui uma renovação da prisão temporária do Kennedy. Ele foi preso temporariamente, agora a delegacia pediu a prisão por mais 30 dias. Essa renovação, então, já saiu e vai ficar preso, porque o inquérito policial ainda está aberto. Paulo Gormes, nós trouxemos esse laudo aí, trouxemos da reportagem que isso chamou atenção. E não chamou só a nossa ou do advogado aí que atende a família da Rosiane. O Ministério Público, hoje à tarde, já devolveu os autos para a delegacia, cobrando que seja feito um laudo complementar para serem respondidas essas perguntas que nós já trouxemos. A questão dos dedos ali, que seriam outras diligências, e principalmente o ato libidinoso, que seria essa questão do estupro, que é importantíssima também para o Ministério Público futuramente oferecer a denúncia contra o Kennedy. Prisão temporária renovada, inquérito policial caminhando para o fim, e o Ministério Público pedindo também para que esses esclarecimentos sejam feitos o mais breve possível, Paulo. Valeu, obrigado.